Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Bom galera, o ano de 2018 está se encerrando, então vamos falar aqui sobre os melhores combates que tivemos. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo antes do Chelsea. Pode ser que no Chelsea tenha acontecido combates melhores aqui do que esses que eu coloquei na lista. Então, desculpa aí se caso aconteça isso, mas eu vou escolher aqui os 5 melhores que eu achei os melhores no main roster. E depois vai ter um vídeo específico sobre os combates do NXT. Eu não quis misturar, senão eu só ia dar NXT aqui e ia ser uma covardia. Esse ano nós não tivemos combates tão bons igual 2016 e 2017, só para deixar claro. Foram combates que foram mais bons em termos de entretenimento do que em ringue. Pelo menos isso no main roster, então vamos lá. Eu coloco aqui o combate de Backlink contra Charlotte no Evolution de 2018, Last Roman Standing. Que para mim no main roster foi o combate do ano. Foi o melhor combate do ano para mim, esse combate aí da Backlink contra Charlotte nesse Evolution. Foi assim, demais mesmo. Um combate que era cheio de expectativas pelos que elas tinham feito no SmackDown lá e acabou por desqualificação. E aí, desde lá já se esperava que seria o combate do Evolution. E foi de fato o combate do Evolution lá, com aquela estipulação toda. Foi um dos melhores combates femininos ali que já tivemos. Para muitos, o melhor combate feminino da história. Foi o que mais foi bem avaliado, se eu não me engano, ali pelo Dave Meltzer, se eu não estiver enganado. Para mim está entre os três melhores mesmo ali, no mínimo, se é que não for o melhor. Então, com certeza aí, para mim foi o combate do ano e entre os cinco melhores combates de 2018. Eu coloco aqui também o combate do Seth Rollins contra o The Miz pelo título Intercontinental no Backlash também desse ano, né? O Backlash em si foi um dos piores pay-per-views do ano, se não o pior. Porém, esse combate salva a noite, né? O combate que abriu a noite ali do Seth Rollins com o Miz foi realmente sensacional, cara. Realmente se cumpriu com as expectativas ali. Aliás, superou as expectativas, porque poucos esperavam que seria um combate tão relevante assim. Começaram até que seria curto. O Miz lutou muito bem, né? O Miz que durante muito tempo foi criticado pela ringue, mas veio melhorando muito com o passar do tempo. E o Seth Rollins ali, que fez ótimas apresentações mais uma vez. E aí, esse combate também foi um grande destaque. Venceu o Miz ali e com certeza tinha que estar na nossa lista. Eu coloco aqui o combate do Seth Rollins junto com o Jim Ambrose contra o Drew McIntyre e o Duff Ziggler no Hell & Cell desse ano, né? Um combate de duplos ali que eles tiveram. Foi um ótimo combate também lá vencido pelo Drew e o Ziggler, né? Foi um combate de duplos assim. Pra mim, o melhor combate de duplas do ano aí no main roster foi desse aí do Hell & Cell. Foi realmente um combate muito bom, muito disputado. Lembrando um pouco do que era lá o Shield contra o Cesare Shemes no ano passado, só que melhorado pra mim. E até com o final ali bem interessante, né? O Shield semi-derrotado ali. Antes era sempre clichê. O Seth Rollins e o Ambrose sempre venciam quando estavam juntos. Não rolou dessa vez aí. O Drew e o Ziggler venceram lá com o Drew carregando o piano no final. Foi um dos melhores combates do ano pra mim no main roster também. Foi bastante divertido assistir essa luta. Nós tivemos lá o combate do GX contra os Brothers of Destruction. Fiquei na dúvida se eu colocava Triple H contra o Undertaker ou esse do GX contra os Irmãos da Destruição. Porque tinha que dar uma menção honrosa pelo que os caras são, né? O Triple H com quase 50 anos. Kenny já passou de 50. Undertaker já passou de 50. Shao Marcos já passou de 50. E os caras ainda assim conseguiram fazer um combate muito legal, com muita psicologia, muito entretenimento. Os caras não perdem isso, né? Eles podem perder o físico, mas eles não perdem isso. Os caras trazem uma grande emoção pro combate. Um combate que não valia nada. Valia a honra, mas ainda assim você consegue assistir até o final. Você consegue torcer, você consegue gostar de tudo que acontece. Embora tenha um ou outro rio ali, você até ignora. Porque é normal pela idade que os caras têm ali eles cometerem um ou outro rio nos golpes que fazem. Ali até os superstars jovens hoje em dia cometem esses erros. E eles foram muito bem, cara. Os caras realmente surpreenderam ali. Deu pra ter uma bela, uma nostalgia, né? Do passado que eles já tiveram. Seria muito legal se eles fossem jovens hoje em dia. Fariam com certeza grandes coisas ainda. Então pra mim tinham que estar aqui como menção honrosa nessa lista dos 5 melhores combates do ano. E pra encerrar eu coloco aqui o combate do Shield contra o Drew, o Braun Strowman e o Duff Ziegler. Aquele que eles foram derrotados, né? Aquele episódio do Rocker, eles foram derrotados. Pra mim, foi um dos melhores combates que o Shield já teve. De modo geral, assim, desde que chegaram na WWE em 2013. Foi um dos melhores combates que o Shield, como equipe, assim, lutando os três juntos, já tiveram ali. Eles já tiveram grandes combates contra o Evolution, contra a White Feminine. Mas esse combate aí contra o Drew, o Strowman e o Ziegler foi realmente muito bom. Muito equilibrado. Muito disputado. No final, ainda sendo derrotados ali. Eu acho que foi, assim, um combate muito bom mesmo do Shield. Um dos melhores combates do ano ali. Então, acho que vai ficar realmente marcado aí essa luta. E pra mim, esses foram os 5 melhores combates do ano. Vocês podem deixar a lista de vocês também aí nos comentários. Não tem problema. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!